Valendo! Vou começar cantando uma música do casal pra esse vídeo de perguntas e respostas. Vamos do casal, para o Brasil do caralho. Então vamos lá. Uma música que ele fez pra ele. Ai... Ainda bem... Foi ruim? Não, Duda. Confia. Ainda bem... Tá ruim demais, meu filho. Só... Duda. Estamos aí, gente. Começando mais um vídeo no canal. Não consegui cantar a nossa música, mas o que importa é que a gente tem saúde, que a gente tá aqui pra responder mais uma vez a tag de Feit Responde, as perguntas que vocês mandaram. Mas antes disso, a gente faz o que mesmo, Tiago André? Beijo na boca. Não é isso, Vida. É um dia que você faz o que mesmo? Eu não sei. Você esqueceu o canal. Inscrevam-se no canal, dê like no canal, troque likes. O que é TC? Ai, cala a boca, gente. O que é TC não é do seu tempo. Você que está assistindo agora não sabe o que é TC. Sabe o que é TC? Teclar. Olha. Aonde? MSN. Q. Como é que é? É... Nossa, fiz igual. Caralho. Nunca mais vai fazer igual. Bom, coloque. Deixa eu ver de novo. Errou. Começa o vídeo. Tchau. Não faz pro relacionamento não cair na rotina. Isso é legal. A gente não tem rotina, né? É. Porque cada semana é uma coisa, cada dia é um dia. Tudo pode acontecer e aí não tem esse problema não, né? É difícil. Vejo que vocês têm uma conexão linda com Deus. Qual foi a primeira vez que vocês sentiram a presença de Deus? Ou o momento que vocês falaram, gente, Deus está aqui. Já senti inúmeras vezes, mas tem um momento que eu já contei no canal que eu realmente senti algo muito especial. Foi numa célula que a Bruna me levou. Foi por isso que depois que a gente já teve célula em casa. Que eu achei um negócio descomunal no nosso casamento também. A primeira vez que eu senti realmente, assim, a força de Deus. Nossa, é Deus. Foi uma vez na igreja, lá na Capela Nossa Senhora Aparecida, em Ponta Porã. Eu devia ter uns oito anos de idade. Tava tocando uma música que é santo. Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem. E a igreja inteira cantando assim. O que foi? Me arrepia. Aquele dia eu senti a sua. Eita, foi a primeira vez. Mas eu já senti inúmeras vezes. Ah, como foi conhecer a família um do outro? Eu lembro a primeira vez que eu fui na sua casa. Vai. É, como é que foi? Eu lembro, mas eu não lembro detalhes. Paga a medida. Vamos lá. Então e você? Eu mesmo. Eu não lembro o dia que eu conheci sua mãe pessoalmente. Mas eu lembro o dia que você pegou o telefone, passou a mãe e falou assim. Deixa eu falar com a sua mãe, Fernanda. Porque eu ficava enrolando ele pra apresentar pra família. Um dia eu não aguentei. Falei, dá o telefone. Não, é que, mamãe, é que... Me dá. Dona Ida, Dona Ida, quero falar com a senhora. Tudo bem, Thiago, eu namoro sua filha. E a gente não se conhece. Por favor, eu preciso conhecer a senhora que tá tudo errado isso aí. Aí ela, filho, não sei o que. Ah, beleza, então tá. Aí ela veio pro Rio. E lembra que eu não conheci seu pai também. Gente, essa história do Thiago conhecendo meu pai é épica. Meu pai foi internado. Do nada eu fui pra casa dele. Ele começou a ficar estranho, passar mal. Internamos ele no hospital. E a gente ia viajar três dias depois. Eu fiquei esses três dias com meu pai no hospital. Aí um belo dia eu falei assim, passa aqui no hospital. Aí o Thiago entrou na sala e meu pai tava dormindo. Aí o Thiago sentou assim atrás da cadeira. Aí eu falei, pai, então, eu tô namorando, sabia? Não. Não? Então conta você. Aí ele acordou, você levantou. E aí eu levantei e falei, meu pai deitado. E ela levantou e ficou com medo do pai dela me ver. Na frente do meu pai. Ela ficou tampando o ângulo que ele conseguia me ver. Que ele ia tomar você. O que é isso, menino? Eu tô aqui. É, e aí ele ficou aqui. Aí ele começou a conversar com você. Aí ele falou assim, cadê a Erika? Aí você falou assim, tá, foi pra casa com o Daniel. Que é a marido da minha irmã. Aí ele falou assim, e você? Você não vai namorar, não? Meu pai é filho. Aí você ficou naquela que falou. Então. Então, na verdade, eu já tô namorando, pai. Eu pensei que ele, ah, é? Não sei que ele, eu fiquei naquela. Falei, aí levanto, não levanto. E sou eu. Tcharam, tomatei. Ah, eu levantei e fui lá. Não, eu falei, inclusive, pai, ele tá aqui. O Thiago levantou e falou prazer, seu eu. Diz ele, olha. Exatamente. E foi assim que tinha coisa no meu pai no quarto do hospital. Vocês gostam de fazer surpresas em datas comemorativas? Ah, eu já fiz uma festa de aniversário de presente pra você, do jeito que você queria, com feijoada, em casa. Também já fiz uma festa de aniversário de surpresa pra você. Já fez uma festa de aniversário de surpresa pra mim, que eu nunca imaginei na vida. Na casa de Fernanda, eu quase lembro. É, no prédio dela. Eu cheguei num hotel uma vez, tava tudo decorado com rosas. Lembra? Ah, uma vez eu também te levei pra um hotel no Rio decorado. Sim. Lembra? É, a gente faz surpresinhas comemorativas, sim. Já visitou Prudente? Já. Já visitei Prudente e Ponta Porã. Quem perguntou isso, cara? Juju Godoy. Juju Godoy. Já fui pra Prudente e já fui pra Ponta Porã, pra casa que o Thiago cresceu. Porque ele disse uma frase que eu achei muito bonita. Quando a gente foi casar, ela não conhecia ainda a Ponta Porã. Eu falei pra ela, pra você saber aonde eu quero ir, você tem que saber de onde eu vim. Aí ela foi, anava na minha casa, viu como era o meu bairro, como era a minha realidade. E por que que eu pensava assim hoje. Enfim, foi importante. De que lado da cama você dorme? O moço disse que tem que dormir do lado direito. A mulher tem que dormir do lado direito. Então tá tudo certo. Tá tudo certo, porque ele deita todo lado direito dele. Ela quis mudar isso um dia. Porque eu sou mudança, né gente? A gente mudou de casa e ela mudou de lado. Falei, ô, você mudou o negócio? Volta. E vou dizer uma coisa agora que você não sabe. Pra mim, foi uma mudança dormir do lado esquerdo. Eu era tão noiado do negócio de direito, de pé direito. Ai, manias. O Thiago tem muitas manias. E a minha câmera sempre voltada pra eu acordar pra cá. Pra eu acordar com o pé direito. Hoje em dia eu nem penso mais nisso. Graças a Deus. Você deixa o Thi participar de decoração e organização? Ou você organiza tudo? Se ela deixa, deixa. Nossa, lembro que na época que decorou a casa, tinha um grupo do WhatsApp que eu mandava todas as fotos pra ele, pra ele aprovar junto comigo. A gente faz muita coisa em conjunto. Como vocês fazem pra manter a chama da paixão acesa? Fósforo. De verdade, eu acho que é prestar muita atenção um no outro. Cuidar do outro, como você cuida de você. Validar os sentimentos. Essa frase, minha terapeuta me ensinou. Eu falo, Thiago, você pode não concordar comigo, mas valide meus sentimentos. Aí na última DR que a gente teve, eu vi ele falando essa frase. Não, mas você tem que validar isso que eu falei. Eu... Essa frase é da Rose que eu uso. É, mas não pensei nisso, não. Mas você falou, você usou validar. Um conselho, eu acho que é você manter a chama da paixão acesa. Viagra. Não. Não. Você sempre namorar. Às vezes tem pessoas que casam e aí acham que mudou de estágio. Não, velho. Vira e mexe, você me pede em namoro. É. Esses dias mesmo o Thiago falou, quer namorar comigo? Exato, tem que estar sempre namorando. E também assim, não tenha um preguiça de DR. O Thiago é uma pessoa que não tem preguiça de DR. Não, não tem, não. O que o cara fez com você fez isso aqui? Não, quem não tem preguiça de DR? Não, óbvio que ninguém ama ter uma DR, porque uma DR é a pararesta, mas você senta e a pararesta comigo sim. Sim, claro. Você não fica fingindo, tipo, ah, dá de louco. Aprendi isso com você, inclusive. É, meu amor. Porque eu sempre fui muito de guardar pra mim. Não, hoje em dia o Thiago fala o que pensa, o que gosta, o que não gosta, tem que ficar cutucando pra falar também, mas fala, né? Ai, isso é legal. Como você faz pra acompanhar a Fê? Parece que ela é ligada no 220. Cara, acho que faz um contraponto legal, assim. Como é ser casado com uma pessoa tão maravilhoso, igual a mim? Foi a moça aqui que os nomes têm que perguntar, tá? Não fui eu, não. Como é ser casado com a Fernanda? Cara, incrível. Não, uma pessoa maravilhoso. Uma pessoa maravilhoso? Fernanda é muito tranquilo, assim, pra conviver. É, você é tranquilo, não tem muitos segredos. Ah, muito obrigada, meu amor. Imagina, meu amor. Estou aqui embaixo, precisar de qualquer coisa. Eu estou aqui no quarto, Melinda. A gente está gravando aqui o final do canal. Você tinha realmente encerrado. É que a gente ia ter um bom encerramento, que eu ia dar atrás isso aqui. Não vai ter que entrar no ar, no medito isso aqui, não. Encerramos mais um, te agandrei a Fé ali pro quarto, eu vou continuar aqui o segundo andar gravando. É isso, qualquer coisa eu não grito. Qualquer coisa, eu te amo no WhatsApp. É, eu te amo demais. No WhatsApp, vida, eu estou falando no WhatsApp e top. Eu nunca achei que eu fosse falar WhatsApp e top. Tiago é mais forte do que eu. Primeiro você rejeita, depois você se acostuma quando vem estar falando. É. Enfim. Pensei que não ia ver essa cena ainda. Beijo pra vocês e até a próxima. Beijo pra vocês e até a próxima. Você vai ficar copião tudo que eu falo?